Seja bem-vindo, você aí, você que é um guerreiro E você que é uma guerreira de todo o Brasil, você que é de todo mundo Aqui é o canal Raiz Tricolor E por que eu tô falando, começando dessa forma diferente aqui, falando que você é um guerreiro? Você não abandona nunca, meu filho Se você tá vendo aqui um pré-jogo de Fluminense e Vasco Um pré-jogo de um campeonato que o Fluminense já tá praticamente e já não tem muito mais o que fazer E você tá vendo esse jogo aqui, eu tenho certeza Se você tá vendo esse pré-jogo aqui, tá se preocupando com esse jogo Seu coração não tá nesse jogo Seu coração tá em Atlético-Paranense e Fluminense nessa semana Tenho certeza disso, mas enfim, vamos falar de clássico aqui Até porque eu vou ser bem racional aqui nesse pré-jogo Porque tem algumas coisas importantes Falei aqui de sacanagem no início, obviamente, eu tava brincando, né? Fluminense tem ainda algumas coisas, alguns... Sabe quando você se muda pra uma outra cidade Mas você ainda tem algumas pendências naquela cidade ali Você resolveu tudo e tal, mas ficou ali um negocinho que você tem que mandar e etc, né? Enfim, exatamente isso que tem Antes de mais nada, confere aqui embaixo na descrição o link pra camisa do Raiz Tricolor Tinha esgotado um tamanho Já tinha um tamanho esgotado Eu não sei se eu recebi a notificação, não olhei lá propriamente ainda Então se eu fosse você eu apertava aqui no link da descrição pra conferir mesmo Porque senão você vai ficar sem, jovem Você vai ficar sem Mas enfim, falando claramente do jogo O clássico é Fluminense Vasco No primeiro turno O jogo Foi complicado pro Fluminense Foi o primeiro jogo ali no pós-copa do mundo A gente saiu perdendo por 1x0 Conseguiu empatar num gol de Pedro Mas não jogou muito bem Mas enfim, era uma fase diferente do campeonato Um time bem diferente escalado pelo Fluminense Que já era um time totalmente diferente Do escalado na rodada anterior, né? Contra o Santos E dessa vez eu acredito que novamente será um jogo complicado pro Fluminense Muito em função tanto da situação do Vasco Quanto provavelmente o time que o Fluminense entrará em campo Acho bem difícil, acho quase impossível que o Marcelo Oliveira Coloque um jogador titular nesse jogo Até porque o Fluminense tem jogos mais ganháveis na frente Eu acho bem difícil, mas não acho impossível Só falando aqui Aí, comentando o ponto inicial aqui que eu falei O que o Fluminense ainda tem a disputar nesse Brasileirão? Primeiramente, uma vitória e um empatezinho aí Pra acabar o rebaixamento Pra acabar o risco de rebaixamento Óbvio que a gente ainda tem Dos times que estão lá na parte de baixo A gente ainda enfrenta Vasco em casa Esporte em casa, Ceará em casa Ainda pega o Bahia fora de casa Esses quatro jogos aí O Fluminense tem que conquistar pelo menos Ainda tem América Mineiro também em casa na última rodada Ou seja, o Fluminense tem cinco jogos aí Pra conseguir um empate e uma vitória Ou seja, ainda poderia perder três desses jogos aí Então o Fluminense vai escapar O Fluminense vai escapar do rebaixamento Mas é óbvio que se a gente Quanto mais a gente vai postergando isso Mais incômodo vai gerando Segundo motivo E esse é mais especificamente pra esse sábado É clássico Clássico Não se dá mole Não se perde E não se corre riscos De tomar uma goleada vexatória Terceiro ponto E aí pra mim o primordial O Fluminense está na semifinal Da Copa Sul-Americana de 2018 Ele não está Não é campeão ainda Tô alertando isso aqui A gente comemorou muito E eu, cara Você não tem ideia de como eu tô feliz Mas tem que voltar isso pra cabeça É semifinal ainda Os nossos problemas não acabaram E etc Tem semifinal contra o Atlético Paranaense E ainda tem final ainda Contra provavelmente um colombiano Então Não acabou ainda Só tô avisando isso E aí por que o Brasileirão Se torna importante Porque o Brasileirão dá vaga Pra uma Sul-Americana Do ano que vem Exatamente É óbvio que eu não vou vir aqui Falar de Libertadores Porque a gente está seis pontos Ali atrás Mas tem muito time na frente A gente não tem fôlego Pra chegar no final do Brasileirão A gente está disputando Uma vaga direto na Libertadores Mas Muito provavelmente A posição que o Cruzeiro está A Sul-Americana do ano que vem Deve ser até A décima terceira colocação Ou seja Considerando uma hipótese De sermos eliminados Obviamente Não é o que a gente quer Não é o que a gente espera Mas a gente tem que ter essa segurança Temos de estar na Sul-Americana 2019 de novo Não pode ter aquela desatenção Pra escapar na última rodada Contra a América E ficar em décimo quarto Fora da Sul-Americana 2019 Então Esses são óbvios Que não são motivos Pra você escalar GUM Nesse sábado agora Escalar GUM hoje Contra o Vasco E no sacrifício Contra o Vasco Tendo jogo de quarta-feira Contra o Atlético Paranaense É óbvio que não é Mas vale a atenção ainda Com o Brasileiro Não é ignorar totalmente Um campeonato Até porque E aí vem o prazer Da rivalidade É um jogo Que pode complicar demais A vida do Vasco Eu vi muitos vascaínos No Twitter Comemorando quando o Fluminense Classificou contra o Nacional do Uruguai Comemorando Olha só o fato Comemorando Que o Fluminense Vai com um time reserva Contra o Vasco Ou então Pelo menos Vai poupar Vários jogadores Ou seja Eles sabem Da qualidade Do time deles É óbvio que O retrospecto Recente Do Fluminense Com o Vasco Não é muito agradável Pra gente Mas a gente tem Totas condições Eu não faço ideia Que eu não tenho Como te dar uma escalação O Fluminense Eu acredito Até que entre Se entrar Eu acredito Que vai ser naquele naip Entrou com reserva É todo reserva Entrou com titular É todo titular Que tiver condições Obviamente Acho bem difícil Quem entre com titular Dos jogadores titulares Talvez o que tenha Mais condições de jogo Seja Júlio César Mas Rodolfo Tá indo muito bem E precisa de ritmo de jogo Então Rodolfo Se ele for poupar alguém Rodolfo certeza Que tá no gol Talvez o Léo Se já tiver recuperado Pode jogar Pra pegar ritmo Já que Ele seria acionado Também quando O Atlético Paranaense Mas Tá muito tempo sem jogar Então não teria problema Do cansaço Aí dos outros jogadores Eu não sei A Hilton Que jogou muito Muito durante o ano Ele jogou vários jogos Mas é um jogador Que se doa muito Não aparenta Tá cansado Mas sofre um risco ali E Jadson A mesma coisa Richard a mesma coisa Jogaram muitos jogos Durante o ano Assim como O Gun Obviamente Talvez digão Mas também tem ali Banhas Que não jogou tanto Tanto, tanto Nesse ano Jogou ali metade Mais ou menos Dos jogos da temporada E tem Paulo Ricardo Também Do meio pra frente Everaldo e Luciano Vem no talo ali De cansaço Esses dois com certeza Não jogariam O que me preocupa Porque Por mais que seja O setor do Fluminense Mais tem Em quantidade de jogadores As escolhas De Marcelo Oliveira Têm sido Tenebrosas E a chance De ele colocar Júnior Dutra De titular No jogo de hoje Contra o Vasco Pra mim São gigantes O que é algo temeroso Já que o Júnior Dutra Vem numa fase horrorosa Horrorosa E é o que eu falei De Kaique Kaique deu uma sumida Vocês viram? Sumiu Cara, segura o cara E tal Rodada que vem O Fluminense ganhou Contra o Vasco Vai pegar o esporte Ali Quer poupar de novo Aí bota o Kaique Pra jogar Bota o cara mais leve É igual o Júnior Dutra Ele vai entrar agora Ele pode fazer um gol Que a torcida Vai passar raiva com ele E o Sornossa Talvez seja mais um Dos poupados também Porque por mais que Que não tenha jogado Tanto, tantos, tantos jogos Na temporada Quando esteve disponível É a titular Então pode ser que Seja caçado ali também Sofra alguma lesão Então assim Eu acredito num time Praticamente inteiro Reserva contra o Vasco O que Não quer dizer Que seja um time fraco A gente contra o Santos Num primeiro tempo Totalmente sonolento Da equipe paulista A gente quase venceu o Santos A gente teve chance ali Pra fazer o gol Se talvez tivesse um ataque Um pouco mais produtivo A gente teria aberto O placar contra o Santos E teria botado o time paulista Em péssimos lençóis No segundo tempo Aí entrou aquele negócio O Santos veio pra cima O Fluminense recuou completamente Não conseguia segurar a bola na frente E acabou perdendo Tomou um Tomou dois Tomou três Então o Fluminense tem que saber jogar Hoje Contra o Vasco No Maracanã Tem que saber jogar E sabendo jogar Conseguindo uma vitória Bota o Vasco Numa situação Complicadíssima O que vai E dependendo do resultado Do jogo do Botafogo A gente fica de olho ali também As chances de ter um Carioca Rebaixado É muito grande É óbvio Que eu aqui Como produtor de conteúdo Eu acho isso ruim Eu vou ser sincero Que como produtor de conteúdo Eu acho isso ruim Porque qualquer conteúdo Que eu produza sobre clássicos E a quantidade de clássicos Tem uma expansão maior Tem uma audiência maior E etc É um jogo grande É um jogo grande E é legal de se ver Como torcedor Aí bate aquela Aquela comédia já De de repente A gente ganhando do Vasco O Vasco De essa fundar ainda mais Ou até mesmo O Botafogo E a comba a gente ganhou Já do Botafogo Nesse turno De um deles ser rebaixado Realmente pra segunda divisão No ano que vem Principalmente Porque no ano que vem Não tem mais a história Dos 60 100 milhões de cota não Não recebe a mesma cota De um time da primeira divisão não Vai ser uma divisão diferente Ou seja Vai ter muito menos dinheiro Pro time que cair Pra segunda divisão Aí Assim Bate lá Aquele 0,01% De diferença E até mesmo Ter um time desse Caindo e indo pra lá Na série C Seria algo bem engraçado E acabaria finalmente Com as zoações Aí De Em cima do Fluminense Enfim Divaguei aqui um pouco No final do vídeo Não se esqueça De se inscrever Aqui embaixo no canal Tem um botão De inscreva-se De dar o like Nesse vídeo E Enfim De Torcer né Hoje é dia Da gente Eu falei contra o Santos No pré-jogo Que era dia Só de passar raiva A gente Só vai passar raiva Hoje contra o Vasco É tipo isso A gente só vai passar raiva Mas vai passar raiva Na semifinal da Sul-Americana Que era o que a gente Não tinha sábado passado Enfim Saudações tricolores Muito obrigado a todos E até a próxima Valeu